E esta noite, aqui em Benfica, iremos fazer da melhor forma, da melhor maneira, como se faz no Alto Minho, sem ensaios. Vamos lá ver o que vai sair. Que seja o que Deus quiser, esta noite, desgarrada, acompanhada por um dos melhores concertinistas a nível nacional. Palmas para Luís Pinheiro! Música Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, eu que vim do Alto Minho, o meu pai chamou-me Jorge, minha mãe chamou-me Jorginho. E desde muito pequeno, que sou muito educadinho, e então lá de cima do Norte, trago-vos um abraço e um beijinho. Obrigado, gente linda, pois a mim mal me fica, se eu me esquecesse nesta quadra, a mim muito mal me fica. Obrigado por ter vindo, e palmas para Benfica. A cantiga está bonita, a cantiga está bonita, desculpa e souber engano, mas eu fiquei aqui no palco, que eu sou um tipo bacano. E eu fiquei a cantar para a voz, e o outro foi à casa do bairro. Estava em asquinha? Estava, estava. Vai indo que eu já te apanho, vai indo que eu já te apanho. Oh, amor, cão, eu estou aqui, e escusas de procurar, porque eu ainda não me escondi. E se souberes abrir os olhos, vês que eu estou à frente de ti. À frente? Oh, Jorge, eu estou aqui, e não me encantará à toa. Boa noite, pós da frente, os detrás também são gente boa. E dou boa noite para todos, que eu não vim cantar à toa, ou nos diversos parciales da cidade de Lisboa. E esta agora é para ti, e esta agora é para ti, ao toque da concertina, que é o nosso instrumento. E quem o toque é peça fina, os vãos vêm em cá para baixo, e os morcões ficam lá em cima. Ao toque da concertina, ao toque da concertina, é uma coisa natural. E eu sou artista no palco, sou artista nacional, e o parolo foi lá para baixo, porque aqui cheirávas tão mal. Mas eu vou-vos aconselhar, atenção povo de Benfica, eu cuesta vos vou lembrar, cuidado com esse rapaz, que ele não foi só para cantar. Mulheres acasalhem as carteiras, que o gatuno foi para roubar, cuidado, isso não é gente séria. Tu estás-me a querer difamar, mas eu não sou um homem qualquer, é verdade eu sou um ladrãozinho, se o produto me convier, ainda te vou dizer mais, que eu não sou um ladrão qualquer. A última coisa que eu roubei, foi o coração à tua mulher. Só acredita quem quiser, foi verdade sim senhor, que eu não gosto dessas traboias. Foste ao tribunal indiana, eu não gosto dessas traboias, realmente roubou-lhe o coração, que ela tinha no guarda-joias, que ela tinha no guarda-joias. Vai-te embora, acho que mongado, e esse teu bem é bonito, mas tu traz-lo de turbado, como é que tu roubaste o coração, que se em pequeno foste escapado. Tu não tens nada, vai, vai-te embora. Vai cantando desse lado, vai cantando desse lado, oh Jorge, meu bom Jorginho, há quem te chame Jorginho, em momentos de mais carinho. O guarda-joias da tua mulher, é por quem me cai o beicinho, que ela tem um guarda-joias jeitoso, que está sem pelo e apertadinho. E são os santos populares, e são os santos populares, e é aqui que elas se dão, olha tanta gente a filmar, para ficar com a recordação. E o guarda-joias da tua mulher, é por quem eu nutro grande paixão. E para festejar os santinhos, aproveitei a ocasião, e meti-lhe no guarda-joias, o meu martelo de São João. Está calado o meu morcão, está calado o meu morcão, está calado o meu morcão. Tu não deixes pinta desperto, minha mulher tem guarda-joias pequeno, e a tua tem o cofre aberto. E a tua tem o cofre aberto, olha que eu disse o não me gabo, realmente ele é um martelo. Realmente eu não me gabo, só que aqui é o martelo de São João, é um martelo sem cabo. Pois é, sem cabo! Contigo eu agora acabo, contigo eu agora acabo. No ar vai voando a corsa, parti o cabo ao meu martelo, por uma martelada com mais força. E ainda, oh meu Jorginho, anda lá e espera aí, e se tu estás a ficar ciumento, quem te sossegue é este pi. Embora com o martelo partido, deixei uma pontinha para ti. Faço de conta que não ouvi, faço de conta que não ouvi, oh vida da minha vida, esta noite aqui em Benfica, eu acho que não tenho saída. Mas tenho que te dizer esta, que eu não me dou ao relaxo, eu vou te dizer aqui. E eu vou te dizer o que eu acho, esta noite aqui em Benfica, olha que eu mal não fico, tu tens um martelo partido, e eu tenho aqui um bom mais rico. Oh, oh, olha-me tudo. Não é com ele que ficas rico, não é com ele que ficas rico, que ele está-te a chegar às canelas, Que tu já passaste nos quarenta, agora já levas por tabela, o teu mais rico está velho, e tem as folhas amarelas. E tem as folhas amarelas, vai-te embora em Aldramão, e não venhas aqui para Benfica, A mentirós que aqui são, porque esta gente é de eleição. E Jorginho, se me deixares, deixa-me só fazer um parênteses. Jorge, se agora deixares, obrigado por apoiarem, as tradições populares, que são raiz deste nosso povo, Já há de tempos seculares, por isso, gentes de Benfica, palmas para os santos populares. Isto é tradição. Gostei desses teus cantares, gostei desses teus cantares, muito menos não o acho, E eu acredito nessa quadra, vou-te dizer o que eu acho, Tanto que falaste em martelo, que estás a ter pintado baixo, Mas se tens um martelo a sério, bota aí essas calças para baixo. E agora? Tu achas que eu não sou baixo, tu achas que eu não sou baixo, Ai que cheiro! Luís, a pruma com certina, e tu que estás a filmar, com essa máquina tão pequeninha, Cheira-me bem o martelo, quase chegarmos a disco de platina, Isto vai ser campeão em demandas, oh rapazes, não percam o tempo, Quero que desliguem os telefones, que isto agora é outro andamento, Não posso deitar calças para baixo, não é que esteja relento, Mas não vou eu mostrar a Benfica, o que tem sido teu entretimento. Está calado o meu jumento, está colado o meu jumento, Ai a tua cándiga fraca, eu sou um homem de família, E eu não sou da tua raça, eu não sou da tua raça, És uma vergonha nacional, tu tens é muita léria, És uma vergonha nacional, e ele só não baixou as calças, Com os acuecas do fio dental. Oh Jorge, Jorge, é no riego! O mentir fica-te mal, o mentir fica-te mal, É agora que eu te despaixo, estou-me quase a ir embora, Que eu jurei cantar com despaixo, E eu não uso dessas cuecas, Que eu uso coisa mais fina, Uso o vestuário de homem, Que é para agradar à menina, E mesmo que eu usasse, Eu do fio vou ao novelo, Bem fica, eu sou bem definido, Cavaleiro gosto em conhecê-lo, Tu é que tenho as minhas certas dúvidas, Por essas maleixas no cabelo. Anda para aqui meu cabelo, Anda para aqui meu cabelo, Tu tens um cantar tão torto, Oh vem fica, desviém-se na frente, Que está mesmo aí a passar um porco, E ele já está a vir cá para cima, Para acabar a desgarrada, Com estas coisas que dizemos um ao outro, Ainda vai haver aqui porrada, Mas eu espero que não seja nada, Que eu não entro nesse engoto, Nós dizemos estas cantigas, Eu não entro nesse engoto, Dizemos coisas um ao outro, Mas é só para divertir o povo, É só para divertir o povo, Isto é uma realidade, Falamos de coisas um ao outro, Mas o que quer ser nossa amizade, Olha cá, olha cá, Sai daqui sem lealdade, Sai daqui sem lealdade, Oh meu povo extraordinário, Até me arranjaram dois seguranças, Para eu ir para o lado contrário, Se fosse o Jorge a descer, Já era de um jeito contrário, Atrás do doutor do matadouro, E à frente ao veterinário, Um abraço para todos, Tu desculpa a brincadeira, Já tu que destes a entrada, Tu como a minha saideira, E foi assim desta maneira, Quem encolhe já não estica, Perdoai estas cantigas, Mas levo a minha alma mais rica, Por ver os vossos sorrisos, Nesta real de Benfica, Muito obrigado! Mas que bem isso que fica, Mas que bem isso que fica, Aqui reina a alegria, Nesta festa popular, Onde reina a alegria, A todos peço umas palmas, Para a junta de freguesia, E as palmas vão continuar, E as palmas vão continuar, Nesta noite fabulosa, Esta noite foi o meu parceiro, Esta noite que está tão airosa, A cantar a desgalhada, A altas próprias danhosa, Obrigado! Oh, que noite fabulosa, Oh, que noite fabulosa, Agradecermos não saberei, Porque tenho o peito a bater forte, E o que eu sinto só eu sei, Obrigado por esta noite, Que tão cedo não esquecerei, Tu cantaste e eu cantei, Mas aguentem um bocado, Que não seria justo da minha parte, Pegue lá um coração desenhado, Se eu não vos apresentasse agora, Quem vai tocando ao nosso lado, E vocês já repararam, Que isto é tudo bem organizado, Porque nós andámos a ensaiar, Antes de sair para qualquer lado, Por isso os cabeludos daqui, E os carecas neste lado, O primeiro então é isto, E este toca bem que consola, Que até foi para o conservatório, Por isso é um músico de escola, Palmas para o Ricardo Fernandes, Que toca em meia viola, Olha aí, Ali é outro rapazola, E ali é outro rapazola, E já vais levar por tabela, Aquele é só careca por cima, Que deixou crescer a barbela, Porque aquele ali é transmontano, É de lá que tem uma costela, Palmas para o Paulo Martínez, Das terras de Mirandela, Para vocês com mais cautela, Para vocês com mais cautela, Oh, que duplo avaril, Dá-lhe palmas para estes dois, Diretamente do Brasil, Este é o nosso pianista, Toca bem e é loirinho, Nem parece brasileiro, Que este saiu tão branquinho, Dá-lhe palmas para o Israel, Pianista do Sons do Minho, Este já é mais segurinho, Mas também é boa gente, Este é que marca o balanço, Bora para trás, Ora para a frente, É o nosso rodalima, No instrumento é um artista, Palmas para o Rodalima, Nosso ilustre baixista, E o velho é o baterista, E o velho é o baterista, É toca e boa redes, Oitenta e quatro já feitos, Oitenta e cinco ainda não fez, Mas ainda não tem artrozes, Oh, bem fica, tu bem veres, Palmas para o Paulo Freitas, Os arcos de Valdeberdes, Oh, Luís, é tua vez, Oh, Luís, é tua vez, Saúda ao povo do terreiro, Este é o nosso concertinista, No Brasil diz-se-se ao forneiro, Até tem a gaita preta, De tocar o dia inteiro, Este é para fora e para dentro, É assim que ganho o dinheiro, E hoje veio a Benfica, Dar povo ao terreiro, E por isso peço umas palmas, Ao nosso Luís Pinheiro, E eu sou o Pidariosa, E ele é o Jorge Salgueiro, E os melhores santos são de Benfica, Por ter um povo verdadeiro, E agora sim já conheceis, E este é o São Domingo inteiro, Oh, obrigado companheiro, Obrigado companheiro, Não há hora de acabar, A desganhada está boa, É hora de terminar, Se dissemos algo mais neira, Faz favor de desculpar, Faz favor de desculpar, Agora fazei como eu faço, E ao toque da concertina, Daí balanço no vosso braço, E à escuta da bateria, Venham palmas a calpar, Benfica, Força, Vamos lá, Este braço no ar, Benfica, Força, Obrigado, Benfica, Viva Benfica! Muito obrigado a todos!